A investigação foi realizada pela P2 da Polícia Ambiental do Paraná e resultou na operação Rinha de Galo, em Palmas, neste final de semana. A ação da polícia, com o apoio da Rotan, de Palmas, resultou na prisão de 100 pessoas que estavam no local, utilizado para a prática ilícita. A estrutura contava com arquibancadas e os ringues, onde as aves se digladiavam até a morte. Foram apreendidos 112 galos, vários deles já mortos nos duelos provocados. Também foram apreendidas armas e munições. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Palmas, onde foram autuados em flagrante. Segundo o comandante da Polícia Militar em Palmas, Tenente Bueno, além das prisões, houve a emissão de mais de 300 mil reais em multas. No momento inicial da abordagem, estima-se que havia aproximadamente 200 pessoas no local. Contudo, elas acabaram ocasionando um determinado tumulto. Algumas até investiram contra os policiais militares e algumas conseguiram fugir em direção ao Matagal. Após o controle da situação, a Polícia Militar identificou nas instalações três curros. Espécie de arena onde se pratica, onde ocorre de fato a briga entre os animais. Bem como foram localizadas agendas com registros de apostas e vários apetrechos característicos dessa prática. A Polícia Militar localizou ainda cinco galos mortos no local, com ferimentos de correntes das brigas e 112 animais vivos. Foi localizada ainda uma espingarda calibre 36 com quatro munições, atribuída então ao proprietário do barracão, o qual foi encaminhado posteriormente pela posse ilegal de arma de fogo. Da ação, foram lavrados 100 termos circunstanciados e 101 autos de infrações ambientais, totalizando R$ 229 mil em multas. A ação contou com aproximadamente 20 policiais militares, somando-se tanto o efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental como o efetivo do Terceiro Batalhão. Ação contou com o efetivo do Terceiro Batalhão de Polícia Ambiental.